Galo, Galo Galo, Galo Então, é uma sequência, um tanto quanto irracional, mas isso é um problema de calendário, problema de federação, de campeonatos. E nós temos que resolver. Então, é isso. Dentro do possível, estamos colocando a melhor equipe para procurar vencer o jogo do Bahia. Olivir, quando a gente chegou aqui hoje à tarde, a assessoria passou a informação de que o Ronaldo não joga contra o Bahia. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão muscular e fez apenas os três últimos jogos da temporada. Esse ano de 32, se não me engano, ele jogou apenas 14. Ou seja, nem 50% dos jogos, em quase um ano, ele tem 17 partidas oficiais. Talvez o que esteja faltando é ritmo. Não é uma incoerência poupá-lo, já que ele precisa dessa atividade para, quem sabe, voltar a jogar bem? Isso foi tema da sua pauta, da sua conversa com o Assis agora. Mas ele não ficou fora por estando em condições de jogo. Ele ficou fora por problemas que ele teve de contusões. Agora é que ele começa a se recuperar. E, paralelo a isso, tem também as situações, o nosso elenco é um elenco muito qualificado. Existe uma competição entre eles. E deve existir essa competição. E o jogador que obtiver os melhores números, normalmente, é aquele que vai jogar. Então, existe essa competição também, independente de quem seja. E também, dentro disso, é que nós estamos, às vezes, ele está saindo ou entrando por causa disso. Agora, nós queremos um time com mais força física, mais velocidade, porque é o que o Bahia vai exigir. Então, dessa maneira, ele está fora desse jogo. Então, são decisões que eu estou tomando, mas há pouco tempo, porque ele está aqui bem mais do que eu. E eu nem tinha conhecimento desse número que você me passou agora. Levir, por conta do pós-jogo contra o Lanús, a questão do Ronaldo, de ter saído com raiva, você ter falado que, se fosse você, também ficaria. A conversa ali com o Assis passou pelo assunto Ronaldo, Ronaldo fora, Ronaldo poupado, Ronaldo substituído? Passou, sim. Conversamos sobre isso. O Assis é o responsável pela situação do Ronaldinho. Então, o Assis foi um ex-jogador também, ou é um ex-jogador, e ele entende perfeitamente o que está acontecendo. Então, as conversas são interessantes, porque o cara pode se expressar, pode dizer o que está sentindo. E isso eu acho interessante também. maneiras que ouvir não custa nada. De ambas as partes. Se a gente puder conversar sempre que for possível, eu acho que a gente só vai colher coisas boas. Com qualquer jogador, isso acontece com qualquer jogador. Independente de ser o Ronaldo, que é um ídolo reconhecido no mundo inteiro, mas acontece que nós estamos no Atlético, que estamos no momento em que precisamos vencer, e todos têm que estar com um pensamento só. Se eu sentir que tem alguém um pouco ausente, eu não quero contar com esse tipo de atleta. Desculpa insistir no assunto. A gente sabe o que o Ronaldo representa para o Atlético, representa para o futebol brasileiro, o futebol mundial em si é a figura que ele é. A gente sabe que, além de irmão dele, o Assis é o empresário do jogador. E raramente a gente vê um treinador começando com o empresário do atleta. Você acha que é uma situação peculiar, por ser o Ronaldinho? Porque dificilmente você vai conversar pessoalmente aqui, aos olhos de todo mundo, com o empresário de outro atleta. Engano seu. Se você me trouxer aqui o seu empresário, vai ser o maior prazer falar com ele. Falo com qualquer empresário. Qual é o problema? E o Assis ainda é jogador, eu conheço muito bem. Esteve na viagem, esteve na China conosco. Esteve no hotel, jantamos, almoçamos juntos. Mas então, não vejo problema nenhum assim. É diferente de você tomar algumas decisões. Não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho do Assis, o trabalho do Ronaldo e o trabalho do técnico. Aí cada um tem que tomar a decisão, dependendo do que acontece. Mas eu não vejo relação nenhuma assim com a vinda do Assis aqui para o seteiro atlético. Levi, o que você tem a falar sobre o jogo de amanhã? O Bahia jogando em casa. Jogadores que você conhece bem. O Rafael Miranda, que você trabalhou aqui. É. Eles têm alguns jogadores realmente com uma ótima condição. E é campeonato brasileiro. Aquelas vezes vêm com determinação, porque eles sabem que vão enfrentar um time grande. Um time vitorioso. Então, esse que é o grande problema de você se desconcentrar. Nós temos uma decisão na quarta-feira que vem. Então, essa mudança de alguns jogadores pode determinar essa chama de... Esse olhinho brilhando, que a gente fala, a gente brinca no final, para alguns jogadores. Então, com isso, a gente consegue manter o time um pouco mais focado dentro do jogo. Então, às vezes, inconscientemente, você segura um pouquinho para o jogo decisivo da quarta-feira. É uma coisa até que natural. É uma coisa do ser humano. Então, como nós temos um elenco muito bom, a gente deixa alguns jogadores ganharem ritmo de jogo, sabendo que eles têm a capacidade para manter o time em condições de vencer o Bahia. O Levi, você falou que os jogadores são números. O Ronaldinho, hoje, no Atlético, é reserva? Desculpa, não entendi. Você disse que os jogadores são números. Pelos números do Ronaldinho apresentados desde quando você chegou, ele é reserva do seu time hoje? Não, o Ronaldinho está com os números. Os números do Ronaldinho não são bons. O teu companheiro citou aí uma sequência de jogos que ele não participou, por contusões, e na maioria delas por contusões. Mas os números não são bons. Goals of goals, assistências, roubada de bola, que é o que... É o scout do jogador. O scout do jogador. Então, o número dele não é bom. Os números não são bons. Mas ele é espetacular. Tem apenas essa coisinha. Ele é um cara muito acima da média e que todos nós reconhecemos. Todos nós gostamos de ver o Ronaldinho jogar. Seria uma burrice dizer que não. Mas é isso. O jogador, para se manter em um alto nível, ele precisa se manter com os números. Só mais uma. O Levi, você acha que o Ronaldinho ele cuida bem da parte física dele como deveria? Eu acho que ele tem uma capacidade física acima da média. Ele é um jogador que tem um percentual de gordura muito normal, muito atlético. Eu posso citar o lateral esquerdo do Grêmio. Como é mais o nome dele? Domênico, que foi o meu jogador na portuguesa dos esportes, no lateral esquerdo. Então, o Zé Roberto tem 38 anos. Quando ele tira a camisa, você só vê musculatura. E o Ronaldo também tem, geneticamente, ele é muito bem formado. Então, ele tem sempre bem na parte muscular. E o principal, que é a arte, ele tem o dom. Ele tem o dom. Ele tem a técnica que raramente você encontra no atleta profissional. Então, é uma compensação, às vezes. Mas há também a questão da idade. A idade vai chegando e, naturalmente, você vai perdendo alguns, principalmente alguns predicados físicos. Isso acontece com todos nós. Devereiro, a gente percebeu, então, pelo que você falou, que você está colocando outros jogadores no time titular para dar um foco maior, para eles terem outra motivação no jogo contra o Bahia amanhã. O Hever, que está voltando de contusão, ele não está em condição ainda para, de repente, pegar mais ritmo de jogo nesse jogo contra o Bahia? Ou ele vai ser resguardado aí para o jogo de quarta-feira também? Pois é, o Hever, esse é o cara que está em observação firme. Então, hoje ele participou, o primeiro treinamento dele com bola, assim, no grupo. Mas o Hever é uma outra arma que a gente tem que a gente tem que saber usar. Então, é aquela história. Às vezes, na precipitação, você consegue... Eu já trazei a volta do Hever. Mas ele estava se sentindo bem e, na véspera do jogo lá em São Paulo, acho que, no treinamento, ele torceu o pé novamente. Então, essa recidiva é uma coisa muito perigosa para o jogador. Mas, de lá para cá, já passou um bom tempo e ele já está novamente participando com bola. E, olha, é até possível de ele ser utilizado, sim. Vai depender muito desses dois, três dias, assim, da observação nossa com relação aos trabalhos dele. Vamos ver o quanto ele consegue suportar. Porque, na parte técnica, também não tem muito o que falar. É um jogador de alto nível técnico. E, também, com a liderança, um cara querido por todos. Seria ótimo contar com ele. Mas, eu não posso adiantar nada. Para amanhã, não. Para amanhã, não. Acho que seria forçar muito uma situação. porque amanhã é jogo de três pontos. A gente não precisa ganhar o jogo também. Então, o empenho físico, se fosse, por exemplo, um amistoso, podia ter 45 minutos, alguma coisa assim. Mas, não. Ele não pode, não deverá participar nessa partida. O Levi, a gente vê nas coletivas, às vezes, as perguntas mais difíceis, você responde com uma naturalidade muito grande e demonstra muita sinceridade. E as respostas acabam fazendo aquela curva de o que você fala vem para a imprensa e, eventualmente, acaba voltando para os jogadores. Os jogadores, obviamente, ficam sabendo do que você falou. E é uma postura que eu vejo muito diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol, que, muitas vezes, é mais fácil de conversar, botar panos quentes, do que responder mesmo o que a pessoa está querendo saber. e, no vestiário, esse seu jeito de lidar sincero com a imprensa, de falar o que você está pensando, igual, por exemplo, hoje a questão do Ronaldinho, de números, etc. Como você lida com os jogadores? Existe uma... Os jogadores, de vez em quando, falam com você, reclamam. Como é que é esse relacionamento? Pois é, uma coisa engraçada. A sinceridade, às vezes, é uma qualidade maldita. A sinceridade é um negócio engraçado. E o cara, quando é superficial, às vezes, ele passa sem ter muitos problemas. E quem fala o que sente, às vezes, encontra muitas dificuldades. Mas eu prefiro, não sei por quê, pela minha maneira de ser mesmo, eu prefiro dizer o que estou sentindo. E também a mesma coisa com os jogadores. Eu falo o que estou sentindo para eles, e eles vão aprender a me conhecer assim, entende? Não tenho ainda um tempo para dizer que sou amigo deles, porque eles ainda não me testaram, em todas as minhas atitudes, e eu também não testei todos eles, nas atitudes que eles tomam. Mas eu acho que a sinceridade é a melhor maneira de a gente se entender. e tem os números também. No futebol, a gente trabalha com números. O técnico tem aproximadamente cinco ou seis jogos para perder. Se perder mais do que isso, está muito fora. Os jogadores têm os números deles também. Então, é isso. É separar a parte profissional do relacionamento pessoal. Mas, normalmente, me relaciono bem com todos, a ponto de escrever livro até. O Levir, para o restante da temporada, saiu o Fernandinho, veio o Michael Swell, que já vem sendo titular, o Rosinei acabou saindo, o Neto Berola também, com relação a reforços. Houve algum entrave para alguma contratação? Os nomes que vocês foram atrás não conseguiram, os que foram oferecidos também não interessaram. O porquê de só o Michael Swell até o momento? Pois é, você, quando faz uma pergunta assim, não é por que só o Michael Swell nesse momento? Eu vou te dizer que soa um pouco... Como é que eu vou te dizer? Não é assim a realidade da coisa. Se você considerar o elenco, se você considerar o elenco do Atlético, tem jogador bom, muito bom, que jogaria em qualquer time do Brasil, que está fora do banco. Então, o Atlético, o que a gente precisa fazer um pouco é montar um pouquinho, distribuir um pouco melhor. Mas acontece que com aquela série de contusões que, logo da minha chegada, nós ficamos praticamente, machucamos dois, três, por exemplo, agora, três zagueiros estão machucados. Mas se você considerar que o Hever, o Emerson e o Ed Carlos, quer dizer, você recompõe rápido e fica com um dos melhores elencos do Brasil. Então, o problema foi esse. Ele perdeu um pouquinho, machucou, alguns se machucaram em determinadas posições. Mas o elenco, para você ter uma ideia, agora o Luan voltou. O Luan é um jogador que todo mundo gosta, que eu não trabalhei com ele ainda, mas eu já estou vendo nos treinamentos também, é ótimo. Aí já tem o Maxwell, aí nós temos o Dátulo, aí nós temos o Tardelli, quer dizer, nós temos o Guilherme, nós temos o André, nós temos o Jô. Quem mais que a gente gostaria de ter? Sabe como se fizer essa pergunta? Quem mais que... Que tipo de jogador poderia ser melhor do que esse? Até pode existir jogador melhor, mas é raro. É raro. A gente tem o meio de campo também com uma defesa muito sólida, com um time sólido. Eu acho que nós estamos precisando mesmo é começar a jogar direitinho, dentro, jogar bem, manter uma base, coisa que está acontecendo, apesar de nós temos, nós fizemos apenas três amistosas e agora um jogo valendo lá com o Lanús, mas já está, a base está ok, sabe, a base está ok, eu não vejo assim uma necessidade urgente de contratações, sinceramente. E ainda contando que o Atlético tem alguns meninos de ótimo nível técnico, vocês viram a atuação do Jamerson. O Jamerson jogou contra o Lanús, uma decisão da Recopa, quer dizer, tem uma atuação no mesmo nível praticamente dos outros zagueiros, ótimo. Então, a gente ainda tem esses jogadores de baixa idade em condições de jogar. Então, eu não vejo, eu não estou desesperado atrás de contratação. Então, se o mercado puder oferecer uma, onde você possa melhorar a qualidade do time, eu acho que isso sim pode ser viável, mas é assim, pontualmente, um ou dois jogadores assim no máximo. Levi, gostaria que você comentasse sobre a volta do Atlético ao CT, depois desse período, ficou aí por conta da Argentina, o que vocês acharam do gramado, queria que você falasse um pouquinho disso. Não, tudo bem, nós ficamos no CT da Argentina também, ótimo, muito legal, o atendimento foi muito bom também. Então, houve uma reciprocidade, foi bacana, eles vieram para cá e também gostaram muito. Então, são dois CTs de altíssimo nível e eu me sinto muito bem aqui, porque eu praticamente participei da estreia do CT do Atlético, então, eu fico muito feliz aqui de estar aqui de volta para casa, não tem nada igual. Nosso CT é muito legal, me sinto bem, todos os jogadores também gostam e acho que os dois estão de parabéns. A AFA também fez uma coisa muito interessante lá, as instalações são ótimas também e houve essa reciprocidade assim que não uniu mais a Argentina e o Brasil, não, a gente não gosta deles e eles não gostam da gente. É isso. Levi, Levi, eu gostaria que você falasse, por favor, o que você viu da Copa do Mundo, alguma seleção que te surpreendeu, algo diferente que você viu, você que acompanha, estuda futebol, o que você viu diferente, até que você talvez não conhecia? Olha, eu fui fazer uma, com o Paraná Clube uma vez, nós fomos fazendo um torneio lá na Costa Rica, Saprissa e Alaruela, os dois times, e eu já, eu gostava, nós gostamos do futebol deles, isso foi em 93, 93, Paraná Clube, estava o Borussia Dortmund lá também, e os jogos foram todos difíceis, nós gostamos, eu falei, os caras jogam bem, então, o que surpreendeu um pouco foi isso, alguns países que não estavam assim dentro do esperado, fizeram boas atuações, bons jogos, jogos equilibrados, com grandes potências, acho que isso ficou, foi a surpresa da Copa, e a conquista da Alemanha é uma confirmação da organização.